eu acho que, olha, vou dizer toda a gente entra aqui a dizer ai, é bem, vou ter que fazer isso não, isso devia ser uma coisa assim normal só que eu não gosto assim muito de... até que tu já me disseste que a tua vontade de estar aqui eu perguntei-te 0 a 10 diz lá para as pessoas, vai já subiu ou não? não, agora 8 há bocado estava 6, estamos bem então estamos bem? é pá, mas 6 é positiva também está-se bem, não é? é mais ou menos também não é sintomal exato, fechem isso, não querem ficar cá dentro porque senão, hoje temos aí um agosto pensei que eles também participavam é pá, eles às vezes participam mas agora estão ali, neste momento estão a tentar não sei o que eles vão fazer olha, neste momento somos só nós até é mais fácil, não temos aí as câmeras não temos aí... a igreja chateia-vos muito, não é? a igreja é um gajo fixe eu só chateio quando é sobre as fotos pois, e tu és chato com as fotos, não é? sou eu queria ver aí este gajo é o mais chato do plantel com as fotos? é mesmo o mais chato? eu sou, mas nunca nunca meto é só para mim então, mas porquê que é a exigência? para ver se eu vou sair bonito ou não és um gajo isento, está-te a ver é ele e mais quem? se calhar o Nuno o Nuno? o Nuno Santos? não? sabes que eu tenho aí montes vídeos para mostrar e montes de coisas que eu tenho tuas que estive a pesquisar mas é, primeiro quero te confrontar aqui estive a pesquisar ou... e também eu tenho os meus informadores quem é que achas que são os meus informadores? só vou dizer o Dani não foi o Dani quer dizer, também, mas não foi só o Mateus? o Mateus também teve aqui uma participação o Mateus também teve, sim senhor neste momento o Mateus é o meu informador principal em relação a ti não sei o que é que tu revelas ao Mateus mas tenho aqui coisas para te confrontar primeiro, olha, vou-te já... ah, olha, primeiro quero saber o ponto de situação do Moinho como é que está o Moinho? começamos sempre com isso com o Moinho? sim o Vinagre é o rei neste momento é o rei? sim quanto tempo é que ele está o rei? o Vinagre... está sempre o rei então tu estás no The Champions também? não ah, tu estás no dos miúdos? eu estou, sim, nos miúdos nos miúdos, entre aspas e te achas porquê? porque eu sou o mais velho então, não és o mais velho do Neto ah, sim, o Neto já não conta já não conta? tipo, o Neto já é o nosso capitão daí é o capitão do vosso maim? eu sou o capitão pois, é que tu eu estava-te a dizer há bocado como tu estás já cá tu estás desde 2014 tu para mim já és um veterano em termos de experiência, pá já estás aqui já apanhas-te boi de imensos plantéis sim, sim do plantel atual és o segundo mais velho és o... segundo, acho eu tirando o Coates, não é? tirando o Coates o Max estava aqui e saiu agora saiu e bem, agora fazia um jogo que era dizer nomes de jogadores com quem tu já jogaste que eu já nem me lembro desde 2014 já eu joguei com muitos jogadores sempre cá a pensar Purovich, jogaste? quem? ah, não jogaste com o Purovich um ponta de lança, muito alto não, só não não jogaste com o Purovich vê lá em que época é que veio o Purovich também não sou muito velho olha, o Paulinho já está ali a espreitar Purovich foi em que época? o Paulinho também tem que vir fazer isso 78 foi em 2007? aí é bem não, então calma 2014 tu jogaste com... deixa cá pensar quem é que eram os defesos em 2014? 2014 2014 era o Coates? não 13-14 ou 14-15? 14-15 Coates? Coates não não Coates ainda não não jogaste com o Cédric? não não apanhaste esta malta? ele estava na equipar mas... jogaste com o aviãozito? com o Montero? sim ainda fizeste umas assistências? e ele a ti, presumo? sim, sim, também na Liga Europa mas aqui tinhas que idade? aqui tinhas 15, 16? sim, mas eu estava nos juniors nos juvenis ok então a primeira época na equipa principal foi em... com que idade? foi em... foi em... foi em... foi em... foi em que 2016? sim, acho que foi por aí vê lá quem é que era o plantel 2016 vê lá aí 16 ou 16-7? 16... acho... 16-17 sim Bruno César? já jogaste com o Bruno César? sim, já quem é que foi... quem é que foi o maior craque com quem tu já jogaste aqui? epá... isso é difícil... um jogador que tu tenhas curtido mesmo jogar na equipa? ele vai ver isto olha que vai ficar lixado se não responderes isto epá... acho que foi... acho que é o Bruno Fernandes o grande é Bruninho e agora ao contrário o maior cepo o maior cepo com quem já jogaste? não, eu... tem todos muita qualidade eu dou bem, já para estarem aqui tem que ter qualidade, não é? sim, sim para estar no suporte não tem... tem que ser todos bons olha lá eu tenho aqui uma... uma pergunta para te fazer que é que os jogadores de futebol têm de estar sempre a disputar nos lugares com... com os colegas de equipa, não é? sim é uma coisa sempre exigente para vocês e eu queria te perguntar se tu sentes alguma responsabilidade agora que o Nuno Menos não está no plantel de tu teres de ser ficar com o lugar do DJ do balneário porque neste momento não há concorrência não, eu... eu meto às vezes não és tu nos dias de jogo? sou, mas o porro às vezes não gosta da minha música por isso ele mete e ele mete também? é mas estamos a falar do que? neste momento eu quero eu quero saber como é que estamos a nível de música no balneário e... e quer saber quais é que são os hits que passam? o que é que temos aí de... que estilo? que estilo é que é, por exemplo? rap? rap... às vezes mais dançável? uma coisa mais dançável? sim, sim, mas tipo Nelson Freitas ah, Nelson Freitas um bom TML sim, sim C4 Pedro C4 Pedro, bom Guilherme Araújo mas tens um mood para... por exemplo, só há música quando ganhamos? ou quando há um empate? quando há uma derrota também há música? não, eu quando meto sempre ganhamos é para ganhamos ah, então vamos fazer uma coisa que é a partir de hoje fica sempre Jovano Pô Rolamento pá se quando o Jovano mete som ganhamos sempre fica o Jovano DJ do... da equipa parece-me mais certo não achas? eu costumo meter a música tipo... vario sim meto a música a cabo variano ah... mas olha que eu já vi... vai, nós temos aí vídeos eu já vi tu a... tu a abanar eu já vi... aliás, eu nem sei como é que estamos a nível de quilómetros no centro esportivo mas pelas tuas danças tu deves ser o que faz mais quilómetros com o... vai lá, mas os primeiros não sei, acho que... o que é que vocês vão mostrar agora? olha, aqui está ele eu quero é ouvir o som, eu quero é ouvir o som mas tu repara, tu contagiaste o balinhário todo isso foi um momento único, não é? e tínhamos que aproveitar mas agora tens que variar a dança no próximo vais ter que arriscar uma cobra no chão não, eu não costumo meter essa música... esse tipo de música não... porquê que vocês viram a camisola ao contrário? porque dizia campeões não é por causa do patrocinador? não mostrei mais, mostrei mais mostrei mais vídeos de Jovana e a Partichão eu tenho... há aí um com o Misser que eu queria que eu queria ver o Nuno Minos me dava sangue por isso dava o quê? sangue ah, dava-te sangue olha, tu aqui a dinamizar os festejos pá, tu neste momento podes roubar o lugar ao Botas o speaker do estádio o speaker do estádio que... tu tens... olha para isto o Porro também estava aí o Porro gosta disso és tu e o Porro? sim pá, tu estavas sempre de GoPro na cabeça aposta nunca viste os vídeos e não me deu os vídeos eu pedi-lhe os vídeos já vi mas nunca partilhei eu pedi-lhe os vídeos para meter no backstage e ele não me deu epá, mas imagina... não, nunca lhe houve com o homem sempre a mexer-se o que é que tu vais ver dos vídeos aquilo parece um... parece uma filmagem do Godard aquilo não está estabilizado é mas... ficaram bacanas os vídeos estão muito fixos estão? está, está, está muito fixos tu tens de fazer um vlog de campeões pá não tem jeito então dás aí a malta das redes e eles editam pá o Godard é igreja olha, dás aí mostra lá o a seguir é o a seguir que eu quero ver é este aqui este é o mais importante de todos este é o mais importante sei, não era eu tu meteste o Míster a partichão o Míster já sabe o Míster alinha nisto pá o Míster gosta olha, tu devias era escolher a música do próximo backstage não tu gostas da música que este senhor põe nos vídeos? gosto ele tem... tem jeito para isso não queres pedir não queres pedir uma música para um próximo backstage? mas ele tem que mudar também não tem? tem, tem então não muda está sempre com aquelas músicas inspiracionais tipo... tipo 006 é, está sempre está sempre que aparecer maior do que é é, é, é então bora aí, olha deixa o Jovan escolher uma música para o próximo backstage então vá, Varzim eu vou escolher então vá para o Varzim o que é que vamos pôr? depende sempre do resultado bora mano, tu é que escolhes? tem que ser um... com ritmo assim então, mas bora tu é que escolhes o... tens de escolher o artista tens de escolher a canção agora? já, agora, vamos agora... sei lá uma coisa mexida Tito Paris? já, pode ser Tito Paris era se apanhássemos o PSG numa... nos oitavos de final da Champions para jogar contra o... Tito Paris tu não conheces o Tito Paris? cantei a música cantei a música do Tito Paris? sim pá, só sei do Tito de Madrid não sei de... Tito Paris é a música de Cabo Verdeana mete aí Tito Paris então não, mas o Jovan é que tem que escolher tu sugeriste? tu não tens uma playlist aí no Spotify? eu costumo a ver tudo mas tens uma playlist aqui? tem, tem tens? mostra lá a tua playlist então, bora vamos escolher aí a música bora, bora pá, vais ser tu a mandar tu neste momento tens a curadoria do Backstage do Sporting e vais escolher as músicas do Jovan contra o Varzim só do Varzim? sim olha ele já só do Varzim eu sou muito antigo gosto de ouvir músicas então? então fazendo assim dá-me 3 hipóteses para o Backstage do Varzim 3 músicas estás a ver? não consegue decidir isto é um jogador que não consegue decidir 3 hipóteses dás-lhe uma, tu é que decides pá não, isso pois é... já disse, Tito Paris não, mas qual foi? não, isso foi o que sugeriu ou não? foi eu que sugeri até não, tem que ser tem que ser tem que ser de ti tu já deste aí umas sustentas o que é que passas no Balneário? olha, se ganhamos contra o Varzim o que é que vais passar? para termos a mesma energia que o Balneário tem com os adeptos o que é que vais passar? vou passar um... William Araújo como é que se chama? William William Araújo isto é o que? é que género? eu gosto muito dele qual é? diz-me aí uma a água de coco água de coco, bora então tu queres a água de coco no Backstage do Varzim, né? não, não, não vamos ver acho que é melhor, mas a água de coco é fixe deixa lá ouvir a água de coco é que dá? é que dá? fixe ei! estou a sentir o aquecimento planos do aquecimento em câmara lenta não, este aqui não pode meter o... não, este é fixe então vai a água de coco no Backstage? não sei vai? não, se o... tu é que mandas é água de coco, não é? William Araújo, água de coco pode ser bora tu tiveste aulas de dança ou não? não vem de tudo é vem do sangue, não é? mas gostava gostavas? e tu porquê que não tens? lesões pá, porque pá, não temos tempo, se calhar não tens tempo o que é que tu ias fazer se não estivesse aqui agora? diz lá ah, tu não podes ir dançar depois amanhã chegas morto está bem, nas férias sim numa folga, numa folga não podias? uma folga, num jogador porque um dia estás a treinar, no outro dia estás com o diabo no corpo ali eu tenho jeito para dançar tens? mas o que é que danças? é que eu tive aulas de dança recentemente kizomba, gosto kizomba é fácil, é mais lento funaná também funaná? como é que é o funaná? é mais atarrachado? é mais... tens que mexer mais tens que mexer mais é mais rápido que o kizomba esse? sim, sim ok o... então mas eu acho que o dias investido, por que não? é um... olha até para celebrar os golos não uma dancinha para celebrar os golos às vezes é importante mas mudaste recentemente o número mudei, mudei porquê? porque Sampson em... desde Cabo Verde eu jogava com o número 10 lá jogavas com o número 10? sim, sim é aquele número que todos os putos querem, não é? quando começam a jogar a bola o número 10 joga com os dois pés, não é? é mas o 77 era fixe? sim, o 77 era fixe, muito fixe mas depois ganhas um estatuto de... espera aí que eu já posso tu neste momento és o segundo a escolher os números não, não, não não foi foi em questão de estatuto eu já pedi ao Vasco há muito tempo e ele disse que eu posso escolher o número 10 que não tem ninguém mas tu não tem ninguém não tu és o segundo mais velho do plantel que estava mais sempre no Sporting tu és o segundo a escolher a camisola, não? não sou o mais velho e o Vasco disse que eu podia escolher a Bumissa também e eu escolhi, troquei pá, eu gosto muito do número 10 olha, estavas aí a falar de Cabo Verde tu ainda tens família lá? tenho, tenho quando é que foi a última vez que foste lá? no junho ah, foste recentemente sim curteses lá voltar? sim gosto de ir lá tu vivias onde? lá em Cabo Verde? Santiago Assomado o clube era Nagar, não era? Niagar Niagar ok Niagar e Epif como? Epif era uma escola de formação ok, mas tinha alguma parceria com o Sporting? não, não, não ok e depois ficaste lá até 2014, não é? depois vens para o Sporting como é que é a nova realidade aqui quando vens para cá? foi muito difícil porquê? porque lá em Cabo Verde tem jogadores de qualidade mas aqui tem mais sim e eu no primeiro dia disse ah que é incrível tipo todos jogavam bem mas ficaste assustado com isso? sim, sim ficaste? pois a mudança há pessoas com a mudança ficam logo deslumbradas eu acho que às vezes o um bocadinho de medo faz-nos sempre bem não é? tipo com a forma do treinamento em si que eu fiquei assustado mas o que é que foi o que é que foi diferente? a intensidade a maneira de jogar tinha de jogadores de muita qualidade eu no primeiro dia disse ao meu pai que é impossível ficar lá e o teu pai estava em Cabo Verde ou estava cá? estava aqui estava aqui ah, veio contigo então? sim, veio comigo mas eles vieram, tu vieste para cá por causa do futebol? ou foi? foi por causa do futebol, sim e os teus pais vieram contigo? não, sou o meu pai que veio comigo um pai hã? ganda sorte pá acompanhar-te aí meu pai é tudo a sério? sim ele continua a ver os teus jogos? sempre vai ao estádio também? não, não, não então tens de levar a bola, meu já foi já foi para lhe dedicar o golo pá não para aparecer no backstage olha com a tua música olha o teu pai aparecer tens de dizer em que lugar é que levas agora ao varzinho? é, ele se calhar gosta de outra coisa é mais reservado também se calhar? é o meu pai não fala muito também como eu olha mas tu estás aqui em terapia de choque estás aqui em terapia de choque vejo pá que é obrigado a falar já viste? pois como é que isto podia ser mais confortável para ti? se não falássemos ficássemos só aqui a fazer o jogo do sério? não, eu gosto de falar mas não mas não comigo, não é? não, não, não que não conheces o lado nenhum que vem para aqui o chat não, tu és engraçado olha, estás a ver? estás a ver? porquê? não, acho-te engraçado bom tipo bom tipo, olha obrigado João eu também acho que és um bom tipo agora também tu te retribui só não sabes se eu estou a ser sincero não é? eu estou a ser sincero no balneário com quem é que tens mais intimidade? com todos não é esquisito, não é? não olha, ele está a dizer que não ele está a dizer que não resposta João ah, andam bem com todos acho que falo com todos chegamos ao treino pré época e o mister diz pessoal, estágio, missão para estágio é vão em pares cada um para uma ilha deserta cada par para uma ilha deserta temos 20 ilhas ali nas Caraíbas mas é um par por cada ilha quem é que ia contigo para a ilha deserta? quem é que levavas? só tu essa pessoa e um cantil com água? não agora no plantel sim, quem é que levavas para uma ilha deserta contigo? e pá pronto, passava ali os dias tinhas que, podiam jogar, levava uma bola também podias jogar, só podias comer cocos e abacaxis e era assim, durante uma semana também não pode ser alguém que fala muito pois é cansativo, não é? olha, tu ires para uma ilha deserta com, sei lá não, eu gosto de estar com uma pessoa que fala muito porque eu não falo assim ah, para contrabalançar sim, sim, para ficar equilibrado Mateus com o Mateus? ele é Tagarela, não é? o Mateus é Tagarela não, ele é engraçado, animado ele é muita coisa já caíste nas cenas do Mateus? o Mateus tem aquela coisa de dizer uma palavra que não existe, não é? para te apanhar já caíste muitas vezes nisso? não, não não caíste? acho que não sabes que eu também sou perigoso nisso acho que ele não fez comigo não fez contigo? não, não ele gosta de me gozar olha que eu também sou perigoso nisso quando menos esperas eu faço aqui uma pergunta que tu não percebes e também te apanho vamos ver, não é? vamos ver é tu o levavas para o milho exército ao Mateus? é e o André o André Paulo? sim porquê? porque sei lá porque querias um guarda-redes para fazer uns rematos, não é? para fazer uns rematos não, porque o André está no meio está no meio? sim como assim? nós temos um grupo, nós os três somos tu, o André e o Mateus e o Mateus é? um grupo de whatsapp? sim como é que se chama o grupo? não posso dizer pá, grupos de whatsapp normalmente o nome do grupo é sempre o nome de alguém de quem nós não gostamos não, por acaso é princesas princesas? porquê? porque o Mateus é a nossa princesa o Mateus é uma princesa, é isso? é então tens que me justificar, pá, nós ficamos aqui na mesma não sei como te explicar também não queres estar aqui a queimar o Mateus, não é? mas olha que ele disse-me coisas sobre ti ele disse-me, por exemplo, que tu, quando comes, o teu prato fica sempre vermelho porque tu metes boi peterraba na salada e misturas a salada com tudo então o prato fica vermelho mas isto é verdade com o Mateus, não é? a tua refeição é a base de peterraba não, eu costumo meter tudo, só que ele ele diz sempre que eu meto sempre beterraba, mas eu não noto mas não fica por aqui o Mateus diz também que nós fazemos sempre a ativação no dia dos jogos de manhã fazemos sempre a peteleca peteleca é aquilo, não é? sim, sim e tu estás sempre para arranjar confusão? não eu acho que não ele é que não aceita a ativação nos dias dos jogos é o quê? é aquilo que vocês fazem no hotel? é aquilo é o quê? é um meinho? ou não? é sim, é um meinho mas só que temos que jogar dois toques só para andar dois toques? tu e os hotéis deixamos fazer aquilo? não tem medo? vocês partam lá um candelabro? não, não tem nada à volta acho que não tem também para estar lá mas fazem sempre isso nos hotéis? qual foi o melhor hotel que já ficaram? no Porto se calhar curtos o estágio? no campeonato? e no Porto? o melhor hotel, sabes qual é? não, o melhor é a academia aí é que vocês se sentem sempre em casa isto é a resposta que me deves dar não, então mas a academia não é hotel é casa, não é? sim é casa então mas qual é que é? eu gosto de Porto porque a comida lá é boa é boa? tu gostas de ir de estágio? gosto vocês ficam sempre cada um em... não ficam em quartos juntos não é? é sempre um quarto para cada um sim sim o que é que achas então sobre esta entrevista por exemplo agora isto hoje é o teu jogo de hoje sim sim o que é que já pensaste sobre isto? a malta veio rio muito achas? acho porque o que é que te preocupa por exemplo aqui? ou pode não preocupar nada? não porque eu não sou muito de falar e eles não se calhar não acreditam que eu venha aqui falar estás a falar dos teus colegas é isso? sim sim eles disseram-te alguma coisa quando vinhas para aqui? não não disseram nada não se meteram com a ti? eu não contei ah tu não disseste a ninguém? não ah és o primeiro que faz isso pá não disse a ninguém isso é bom eu gosto disso pá eu gosto desse mistério de... mas a igreja não deixa não deixa? diz a toda a gente diz a toda a gente não digo não não disse o Daniel é que me perguntou tu tiveste ali um... acho que foi para ali foi no final da época de 2020 ali em junho que tu ganhaste o melhor jogador do mês sim sim tiver... pá que era... golos de livre mete aí um... aqueles... aqueles best-offs só para lhe fazer bem aqui ao eco para ele ficar... agora isto faz-lhes bem eles verem... de vez em quando vês os teus vídeos no YouTube ou não? não não isso lá é verdade lance isso lá Giovane... Giovane Cabral exatamente melhor jogador do mês ou assim não aparece em junho pá marcar... na altura estavas a marcar imensos livres? eu gosto de me marcar livres gostas de me marcar livres? é... olha eu gosto de fazer isso assim qual é que é a tua jogada preferida? o teu movimento preferido? isso não penalti gol mas marcar gol olha então um gajo que pensa demasiado quando tem que marcar um penalti o que é que tu pensas? chuta só ah aí não entras em... não 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 penalti penalti livre é a minha praia ah isso é bom então no futebol quando estás lá dentro pensas menos? eu quando estou lá dentro não penso tipo... sai natural então dá-nos a ideia dá-nos a ideia Giovane vai odiar Giovane vou odiar então vamos lá ver o que é que este homem tem para ti e se durante os próximos 5 minutos vocês literalmente trocavam de cadeiras sim e tu fazias perguntas aos eirinhas queres-me fazer perguntas? eu tenho... depois eu faço mas tens perguntas para mim? sim então bora vai trocamos agora é... tá bem siga siga não gosto tanto do... olha eu como não gosto tanto do meu lado aqui vou meter o boné e tudo força siga este lado é uma... sabes que todos os... todos os humoristas são muito... são muito cagões na imagem portanto eu como não gosto deste meu lado agora vou meter o boné então lá e os fones bora até olha adquiram este... este item não não tu és convidado que o quê? tu és o convidado ah pois é pois é então vá bora lá sabes... sabes como é que isto vai acabar e depois a seguir vai dizer Giovane já agora tu não queres ficar aqui atrás da câmara e eu vou para aí e faço a entrevista é o que ele quer não gosta disso ele gosta parece tímido mas não é é ah então não podes ver as minhas perguntas então porque só vais te preparar não tem a ver o que é que eu vou perguntar agora o que é que tu sentes quando estás a falar com uma pessoa assim a entrevistar o que é que eu sinto? sim bem isto eu não vinha preparado para isto vai eu não vinha preparado para isto sim vai ver como é que é difícil porra é muito difícil isto pois pá é que fazer perguntas é mais fácil é mais fácil é mais fácil agora bem sinto que o foco está muito mais em mim mas isto é que tens de baralhar eu já brilho mas olha isso é um desafio é eu às vezes tenho ou seja o que eu sinto quando estou aí é que mas tu fazes... preparas para uma entrevista? não parece para não não parece que me prepara não parece nada parece que sai tudo natural ah então estás a dizer bem estás a ver eu sei que quis dizer mal não 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 claro que me prepara mas o que eu sinto é por exemplo aqui eu normalmente isto é talvez o se eu sinto em que eu faço em que as outras coisas que eu faço quando subo um palco as pessoas vão para me ver a mim não é? sim aqui as pessoas não querem saber de mim são vocês que são as estrelas sim sim e eu às vezes posso ter um desejo de ego estás a ver de também quero estar bem sim e então quero aparecer aparecer sim e então tenho que estar aqui ok vocês são as estrelas eu não posso falar demais e pronto e às vezes isso mexe um bocado com acho sempre que não estou a fazer o meu trabalho podes estar à vontade comigo podes falar à vontade mas tu és uma coisa bacana não bora mas esteja a pergunta agora então eu não sei se as pessoas vão gostar do caminho deste podcast porque elas querem ouvir o joveno a falar mas assim sim sim porquê humorista? porquê? mas eu agora venho aqui para o Daniel Oliveira que eu já estava a perguntar o que é que dizem os meus olhos desde criança assim surgiu ou? não a favor não foi um acidente como tudo na minha vida sabes que eu estive em medicina depois desisti ah medicina é difícil depois desisti depois estive em economia e gestão e não exerci depois estive em publicidade sim e fui basicamente corrido então e depois olha sobrou isto contar graças ficaste em casa a pensar humm não mas olha o humor vou te explicar o humor é um bocado como estavas a dizer de eu também penso demasiado nas coisas sim sim então a forma que eu tenho disso não me torturar muito é observá-las já que penso tanto nas coisas é tentar desconstruir isso pôr em camadas e fazer humor com isso imagina-se se tens um jantar com uma miúda sim tu consegues fazer ela sou homem comprometido mas diga sim 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 quando estou a namorado sim sim consegues fazer ela rir assim muito ou? ah mas isso estás a ver mas era muito cansativo se eu tivesse sempre a tentar fazer rir não é? não sim na maior parte das vezes eu estou muito ser se calhar com ela o que o que? estás muito ser com ela ah sim não sim sim com ela não nem penso nisso estás a ver estou só a ser eu bem que frase tão clichê não mas o que acontece muitas vezes é o humorista não não faz sempre rir sim vive é na angústia de querer fazer sempre rir os outros e às vezes isso torna-se até cansativo e ridículo porque quanto mais graça tentas ter menos graça tens uma vez eu acho que sim eu acho que a graça claro tem que haver tens de pensar um bocado para as coisas pelo menos quando queres fazer a profissão disto é como outra qualquer não é? há técnicas sim há técnicas mas quando tentas epá eu às vezes quero estar sossegado não é? é muito cansativo se eu tivesse sempre a rir agora vou fazer uma piada agora nem sabes o que é que eu preparei aqui mas estás a fazer outra pessoa a rir pois é isso sim mas sabes que os humoristas não fazem não são nem sempre são o o palhacinho do grupo muitas vezes é isso é eu próprio o humor vem de aliviar agora é aquela frase todos os humoristas provavelmente já usaram na minha entrevista que acho que é do Mark Twain para aí que é o humor é igual a tragédia mais o tempo ou seja quando acontece uma tragédia uma coisa que tenha acontecido tipo partiste o pé ou uma lesão é uma história tu por exemplo tens uma lesão sim no momento é doloroso para ti passar por aquela lesão sim sim mas depois passado imagina um ano se calhar consegues te rir da forma como te lesionaste porque já passou tempo suficiente sim sim já passou então o humor faz isso é coisas que me aconteceram olha um dia perdi a carteira no dia aquilo doeu-me mas dois meses depois já me consegui rir disso com o tempo com a distância com consigo rir-me das coisas quem é o jogador que mais gosta ei eu gosto sempre mais do que com quem estou a falar nestas coisas mas de quem? do Sporting? sim isso é muito deselegante ok vou te perguntar outra coisa mas olha gostava muito do Bruno Fernandes também não sabe e gostava muito que ele cá viesse porque ele primeiro vou te dizer quando ia ao estádio eu tenho em boxe portanto ia ver todos os jogos o Bruno Fernandes sempre que ia a minha em boxe é no prolongamento de uma das bandeirolas de canto e ele marcava os cantos e o Bruno era o único nós aplaudíamos sempre o jogador quando ele vai marcar o canto pá e o Bruno nós podíamos estar a ganhar a perder podia ser no último minuto podia ser quando fosse ele virava sempre para a bancada aplaudia as pessoas e agradecia sempre pá e eu ficava naquilo isto é um pequeno gesto vou dizer que um jogador faz mas que é bacana e eu curti aquilo pá e pronto joga nas horas joga quem é o mais engraçado aqui no plantel? essa posso responder o que eu acho mais engraçado tenho dois ou três que acho muito engraçados mas o mais engraçado diria talvez o Paulinho Paulinho? sim o Paulinho o Paulinho o João Paulo o João Paulo não sim o João Paulo o Paulinho avançado é o mais engraçado não é o mais engraçado acho que eu mas não sei sim ou seja não é se calhar aquele por exemplo o Quaresma é mais brincalhão sim sim mas o Paulinho acho que por exemplo quando vemos aqui dá umas piadas assim quando vemos aqui não goza com o próprio ah ok e eu gosto disso quando tivemos aqui o episódio com ele ele começou no final da época passada também está tínhamos ganho tudo portanto ele estava à vontade de falar ele gozou com ele próprio por não estar a marcar golos ah ok que é uma coisa que... ele é muito tranquilo por acaso ele é muito forte psicólogo e nota-se depois a empatia que o público tem com ele também sim sim que é uma coisa que acontece contigo também que eu vejo quando estamos lá no estádio quando é jovem entra há uma... a curva levanta-se é porque eu sou da formação és um dos meninos queridos eu acho que és pá eu acho que és devias ter um cantico para ti meu há um cantico... há um cantico para ti se me pertence o gajo das músicas bora inventar agora um cantico para ele e... já estou a assumir o controle disto espera aí podes voltar para aqui se puderes bom o senhor entrevistador tem mais perguntas ou não? ou mudamos de cadeira? mudamos está feito? sim sim então vá pá tu fizeste-me perguntas muito duras meu davas um bom entrevistador? não digo já olha mas eu fiquei na do cantico pá do cantico? bora inventar um cantico para ti inventa aí mas tens que me dar um pormenor sobre ti para meter no cantico o que é que curtes fazer além da bola? para pegar nisso para meter no cantico? eu pá não sei jovano cabral rima com o que? portugal sal ilha do sal não tem nada a ver com ilha do sal eu sou de santiago jovano cabral não, o jovano eduardo jovano eduardo chuta jovano chuta jovano chuta jovano chuta e come uma cachupa mas isto é um cantico mau pai isto é o que eles dizem aos adversários dj és da ilha de santiago sou ele veio da ilha de santiago é o número 10 é o nosso mago não consegues é o jovano eduardo oh ele veio da ilha de santiago é o número 10 é o nosso mago é o jovano eduardo e a mule de onde é que está? hã? e a mule de onde é que está? o que? ele veio da ilha de santiago ele veio da ilha de santiago come cachupa em todo lado não, é o jovano eduardo ele veio da ilha de santiago para o nosso balneário pode ser, bora é o dj do balneário é o dj do balneário é o dj do balneário isto está com rima é o dj do balneário está na linha no meio em todo lado é o jovano eduardo gostaste de fato? não pá, está em todo lado acho que é afinal não está então, ele veio da ilha de santiago é o dj do balneário é o jovano eduardo pode ser só 3 tem que ser 4, né? é o número 10 é o nosso mago bora mete está em todo lado é o número 10 está em todo lado pá, o ritme o ritme é que eu não sei se estava bora, bora lá já temos aqui a letra vá, tem que ser os dois vamos os dois os dois, está bem? vai 1, 2, e tu também 1, 2, 3 ele veio da ilha de santiago é o dj do balneário é o número 10 tem todo lado é o jovano eduardo não, está do jovano mas ele está mal hã? afinal tem que ser tem que ser é o jovano jovano eduardo é o jovano 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 eduardo é o jovano jovano eduardo é o jovano 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 eduardo eu curti pá, quando o jovano entrar hã? quando o jovano pá, o Jorge está no Varzinho queremos este cântico vamos ver vamos ver olha, então já tens um cântico aqui tu pá, agora entretanto peraí, preciso da tua ajuda ah, não, está aqui perdi aqui perdi aqui o... ajudas-me aqui tu mexeste nisto pá tu tiraste umas perguntas não tu não queres que eu te faça perguntas? não tu não queres que eu te faça perguntas? não, estou brincado mas não me disseste quem é que foi o que mais gostaste? ah, o que eu mais gostei? sim gostei de todos pá não posso estar aqui olha, é com vocês vocês também não gostam de individualizar ok, o mais difícil de lhe dar de fazer rir o mais difícil de fazer rir sim ah... ou que não percebeste muita coisa não percebi? como assim? tipo, fala outras línguas ah, mas só falei com português ainda quase é quer dizer, falei com brasileiro também acho que eu não há ninguém percebes crioulo? se eu falar? não, mas podes falar curtia curtia? é mas se eu falar ouves muito rap crioulo? é tu consegues ouvir o o... como é que chama? o... o Juninho o Juninho o Juninho o Juninho ah, o Julinho sim sim o Julinho o Julinho sim, o Julinho tem partes em crioulo não é? é quem é que temos cá? olha aí, olha aí a estrela como é que é Paulinho? isso é para o Jovano levar-o para casa olha Jovano, está aí... isto é o quê? é o augurte que ele vai a ser tempo uuuui, olha o mimado isto é assim, a malta que está cá há muitos anos tem estes mimos, não é? não, bora, bora aí o que é que é? e não tens um para mim? não aí, então senta lá aí Paulinho isso é uma maçã, um augurte para o Jovano mais o quê? O que é que temos aí mais? isto agora de repente parece o preço certo não tens aí uma linguiça também para me trazer? Pão! Pão! tu e eles não podem comer um croissant com chocolate e uma coca-cola? não não, amanhã temos jogo então eu comando Paulinho é que manda mais comida então pode ir olha Paulinho isto tudo é para ti? não vai mas é costume de comer uns pargueta à bolinhas ao lanche? às vezes eu ele não ele não pode, pá, está tudo contado não, Paulinho não, esse é, olha você esse é sempre para às quatro e meia da manhã que ele vai sempre, não falha nunca quatro e meia da manhã? quatro e meia? é as horas que eu cometo em casa sempre e bem acordas às quatro e meia? e esse é para a noite que eu chegar a casa tu dormes e vendes com o Marcelo? eu tirei o saco de aí se não me joguei uma menina na casa não isto é tudo para eu à noite em casa mas tu fazes quantas refeições? faço sempre duas eu uma fazes chegar a casa duas? a outra é às quatro da manhã antes de ir para cá como? mas acordas às quatro e meia da manhã mas porquê? ele acorda muito cedo mas porquê? que eu já estou acostumado a fazer isto há muitos anos e tu e deitas-te a que horas? amigo, às horas que eu quero a mim o sonho não o pega então mas dormes quantas horas? mas quando eu te levo dormes às vezes que eu vou do... agora lá com o saco isso faz imenso barulho aqui para o... vai dar um saco vai dar um saco deixa por aqui deixa tá bom tá bom não pegues mais no saco tá bom tá bom tá bom diz lá quantas horas é que dormes por dia? ai duas horas duas horas? aaaaah tu e aguenta que estás a levar as balizas e tudo? aguentas? sim isto é um homem com alta rotação é verdade olha o que é... é verdade eu... 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 às vezes vou do carro deles a voleia para ir para Lisboa daqui chegar a casa já vou a dormir não dou o caminho até chegar a casa não dormes daqui até chegar a casa do carro deles então e tu cobras a boleia? cobras a gasolina ou paulinha? não agora há um há um há um que eu falo nomes que eu falo nomes mas ele fica logo um cadinho mau o quê? mas perto da gasolina? o paulinha às vezes é daqueles ah claro tinha que ser o paulinha é daqueles que gostam muito de guardar o... o cocordilo aqui dentro do bolso o paulinha pô o paulinha é o... é o... é o... o número um aqui dentro é? é o número um guarda tudo ele todo botas botas rotas todo ele guarda tudo se apareces aí com isso aí ele levava tudo para casa nós tivemos que esconder estas câmaras qualquer dia o paulinha está a meter isto no LX o que? o paulinha não vale aí só para a casa porra não mas ele é um gajo olha define-me aí há quanto tempo é que conhece o Jovano? oh camarada eu... eu já perdi a conta então define-me aí define-me aí o Jovano o que é que o Jovano... pá para alguém que o conhece tão bem como tu? eu não eu não conheço bem quem conhece bem são... é o... o João Reis é essa malta é... o palinho sempre teve na equipada eu tenho que dar agora quem conhece bem é o... é o João Reis o Alex o Alex é essa malta mas tu que conheces o Jovano o que é que tens a dizer sobre ele? o que é que tens a dizer sobre mim? olha o Jovano só falta uma coisa o quê? é o remato que ele tem o remato que ele tem ele só veste a terra europeia a rede da balícia então mas o ano passado marcaste o quê? oito golos oito golos farta-se marcar ele oito podia marcar mais e os livros que ele marcava mas podemos sempre não é? podemos sempre marcar mais mais? e fora da bola? fora da bola? sim aqui dentro ali... está sempre ali a dar alas 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 a alguns deles então está a dar alas a alguns deles é ele que sabe mais é aquilo ele é o... o... o fã dele é aquilo o Messi quem? ah tu o quê? polémico! polémico! não... ele sabe mesmo estava sempre a discutir mas o quê? a discutir sobre o quê? quem é que marca livros banho e golos e tudo é... é... ele está sempre aí a picar a malta é o Messi é o Messi e depois a malta está sempre a dizer não é o Messi e tu sobre o Paulinho o Paulinho conhece o Paulinho já também desde que cá estás não é? é... agora não elegis muito que ele está aqui e depois fica só a bolhar a cabeça só a bolhar a cabeça o quê que estás a dizer sobre o Paulinho? queres que... ajuda-vos aí muito no trabalho no dia-a-dia? hum... ele está sempre a sorrir sempre de... de boa assim com a vida é um exemplo assim quando... quando eu estou em baixo a sério? falas-me... pois tu estás sempre aí com a malta não é? é... ele é um bom exemplo para... já viste o Paulinho a exibir-se quando é os... os insights que mete as... mete as balizas todas em cima do carrinho é ele a exibir! ele faz isso sempre faz sempre isso faz sempre isso ainda não viu o primo que eu tenho aí que você vê o primo que eu tenho aí vai ver até um... o primo? sim o primo que eu tenho aí pequeno é meio pequeno é o Rua pequeno é o Rua pequeno está sempre para... é o... é o... é o... é o... é o... o barrarista de bola é... mana a bola ao ar mas não... não domina bem a bola só gosta... só gosta... é melhor... é melhor... olha... eu espero que tenhas aí atenção então à alimentação de Jovan que os nossos atletas não podem... não é? tem que estar... isso não sou eu é... é o doutor e o... o nutricionista os nutricionistas tentam sempre ir em cima deles isso está bem olha obrigado Paulinho toma lá vá vai para mim se eu botei ao mar faz sempre esta vai um abraço vai força tchau tchau olha tens um cão agora não é? é sabes que eu também tenho uma cadela pá que idade é que tem? é o meu tenho seis meses ah então ainda é novinho é novinho como é que se chama? Tyson Tyson? é então aí... como é que... é de que raça? Doberman é um Doberman? é pá como é que é? curtes ser um cão? é o primeiro cão que tens? é o primeiro cão eu curto quantas vezes é que vocês perdiam? vocês com os vossos horários? perdiam? por dia? quantas vezes é que o passeias? ah... duas, três ok ele não te roi tudo em casa? já roi tudo desde que não roubam um contrato não é? agora tenho que mudar a casa vais ter que mudar a casa? sim porque senão eu roi tudo pois é pá roda pés e isso tudo não é? é tramado os cães pá a minha cadela é a mesma coisa no início é muito difícil é bem cansativo é bem cansativo mas é gratificante? é fixe pá faz imensa companhia deixas ele dormir contigo? no início deixava mas agora ela já está grande eu deixo a minha cadela dormir comigo pá é uma... e andam conseguias dormir? tranquilo? consigo não é boa eu tenho um sono muito apesado no inverno é bom porque aquece-te não consigo no verão é que é mais complicado ah sim eu... ele não me deixa dormir não te deixa dormir? não está sempre lá a tentar brincar sempre a tentar brincar acorda mais cedo assim mas dá vida à casa? dá quando eu chego quando eu chego está sempre a querer brincar claro sim sim vai buscar qualquer coisa para te dar não é? que eles fazem sempre isso aí que é um sinal que gostam do dono é boa olha queria só experimentar aqui um bocadinho do teu instagram estamos quase aqui no fim juvas agora não posso hã? agora não posso agora já viste já viste a arrogância deste menino agora não posso estamos a gravar um podcast agora não posso espera vamos lá olha aqui ah isto foi quando tu foste um ativista da Greenpeace e estavas preocupado com o ambiente e então fizeste uma camisola com a flora e fauna ali da África do Sul é um estilo diferente eu sou diferente fala-me desta camisa foi quando eu fiz 21 anos mas isto é um modelo personalizado para ti ou é uma camisa de loja? não é acho que é de square é que o Nuno Santos usa também não é? o Nuno Santos também usa essa marca o Nuno Santos usa muito vocês capricham? não eu não eu sou mais não tu capricha desculpa lá um homem que usa esta camisa capricha eu capricho mas não não tem que ser a marca ah está bem não estou a dizer caprichas no cenário ah sim acho que eu tenho bom gosto mas quando imagina entras gostas que as pessoas reparem no que tu veste? ou preferes andar discreto? porque você não eu sou discreto é discreto? mas esta camisa não é discreta mas eu sinto bem não isto é mais importante não é isto? eu não estou a desligar isto aqui imagina-se acho que é discreto isto é discreto mano estás a acusar? é repara por que não? é diferente então olha então vou te dar um exemplo sumi Seramorim no dia em que se apresenta ao Sporting que fosse com esta camisa vai discreto? é pá porque eu é que gosto de moda sim ia gostar não atenção eu não estou a dizer que não gosto sim mas não é discreto discreto é uma camisa preta pá eles os dois eles dois são discretos eles são as tuas seguranças não é? eles são as tuas seguranças são meus amigos com uma camisa não mas quem usa uma t-shirt com uma gola em V super slim fit e tem aquele capa pode ser segurança ah ele é bem pequeno mostra a imagem mas é pá eu diria isto não é discreto mas está bonito eu gosto da camisa atenção está bem eu gosto da camisa e eu usaria a para mim eu queria ver um vídeo não eu queria ver um vídeo do exatamente é este é este olha para isto isto é quem tem corpo de humorista esconde-se agora quem tem corpo de jogador de futebol olha isto ele inspirou-se o X-Sage é inspirado nisto está em super slow motion foi ele que filmou foram de férias juntos não é? e ele filmou-te não fui de férias com a minha empresária o meu empresário olha para isto super slow motion diz uma coisa isto foi o primeiro take ou fizeste isto? claro foi foi o primeiro não mintas pá porquê que estás a mentir? juro mano porquê que estás a mentir? foi uma coisa natural saiu depois a minha empresária fez tudo tipo até te vou dizer tu primeiro fizeste isto depois viste que estava contra o sol não vamos repetir? juro 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 eu estava a sair e a minha empresária disse faz aqui um vídeo vais meter no instagram e ele não porque eu sou tímido eu disse não depois eu meti eu já sabia que os meus amigos é pá desculpa lá tu admite lá o Mateus claro iam comentar tudo eu meti porque isto podia ser um anúncio à roupa interior da Paco Rabanne para isto admite lá ela disse para tirar uma fotografia Paco Rabanne não tem roupa interior pai não pode ser admite lá ela disse vamos tirar uma fotografia e tu foste fazer fizeste uns abdominais antes e umas flexões só para encher um bocadinho não não eu já sou assim ah já sou assim Gabriel com o corpo em si eu por mim eu por mim pensávamos o resto do episódio com isto aqui a passar com o corpo do jovem quantas vezes quanto é que eu preciso treinar para ficar assim? eu sei eu sou eu já sou natural mas tu podes comer por exemplo podes comer Nutella? posso comer tudo eu nunca não tenho assim problema com com a comida mostra lá mais friofísio no Instagram agora vamos varrer tudo o que há aqui está com a roupa no cabeça parece um mineiro esta bola não quer ver? não é que assim muito pode arranjar branco aqui? bem mas aquele óculo bom óculo bom óculo é discreto é discreto é discreto é muito discreto isto é óculo de sol não é? é óculo de sol? não 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 é para ver? isto vês mal? não é só para o cenário? só para o cenário ah o que é? óculo sem ser graduado é isso? sim 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 ah é assim quem tem corpo é para mostrar não eu não mostro muito eu só meto coisas de futebol é ali aquela simples não esta estás bem este é mais o meu estilo é? só básicos é estou a curtir a calça talvez mudasse hum é muito clara é olha temos entretanto aqui a nossa impressora da Canon no nosso momento Canon imprimiu aqui a tua bela fotografia que tu vais poder assinar dá-se aí um autógrafo assinas com o autógrafo o teu autógrafo é o teu número? ou não? tem ah mas tiveste que adaptar tiveste que mudar antes era 77 agora é o 10 podes escolher aí onde queres ficar agora não podes escolher muito tem que assinar aqui em baixo pequeno né? assim em baixo exatamente e pronto estamos perto do fim não sei se há alguma coisa que ficou por dizer se tiveste tiveste aqui também o teu momento de entrevistador que nós vamos gostar de ver não é? toda a gente vai gostar de ver já não há muito mais posse bora pode ser pode ser bora e depois é temos que começar a preencher esta qual é a tua dinâmica? diz-me então tenho que dizer uma coisa sobre cada jogador uma palavra como tu dizes gostas de dizer de séries não filmes filmes só então podes dar um filme para cada um um filme para cada um é uma série para cada um eu ajudo-te eu ajudo-te bora ajuda-te então vá o Adan o Adan que filme? sim sozinho em casa sozinho em casa? que é o nome do meu podcast que podem ouvir mas porquê? hã? porque está sozinho não é? ah porque quando vocês festejam os golos vão os 10 e ele fica sozinho na baliza fica sozinho com o Sheila boa o Adan fica o sozinho em casa André Paulo André Paulo Vandam Vandam? Vandam? gosto o Virginia o Virginia tem que ser um filme recente porque ela entrou há pouco tempo no clube não é? portanto tem que ser um filme que esteja aí a... ou uma série Succession sim porque o Virginia é... Succession porque é a sucessão não é? porque a seguir não é? ele é a próxima geração mas é a questão da sucessão mas é a questão da sucessão da sucessão na baliza o Virginia é muito fixe gosto dele Succession bora Mateus Reis Mateus Reis é... aquele filme brasileiro não filme não série como é que chama? série? o... os que estavam na Netflix? sim saiu agora tá o Mateus Reis tem que ser... Tropa de Elite Tropa de Elite pode ser? pode ser esse porque ele é... ele trabalha muito mas faz parte de que lado? da barricada? faz parte... faz parte da polícia ou dos narcotraficantes? da polícia da polícia bora Fedal Fedal é muito calmo é muito calmo? sim que filma assim que é... então pode ser o... pode ser um filme do Malik agora também estou aqui a vigilecer de filmes do Malik daqueles que são mais contemplativos tipo o Three of Life não conheço sim Malik foi que eu disse parece que é um pronúncio francese Malik 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 e tu disseste... tu disseste Terrence o Terrence Terrence diferente então... 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 Capitão América Capitão América, bom, gosto forte o... o Mateus Nunes o Mateus Nunes... o Mateus Nunes pode ser um super-herói pá dumbo dumbo mas estamos aqui a falar da fisionomia? estamos a falar de quem? não, só... estás a dizer que ele tem as orelhas grandes? não é porque ele voa, não é? não, não... é porque ele voa é porque ele está a voar na carreira é só para gozar um pouco com ele que filme é que tu és? eu sou... tu podes ser A Velocidade Furiosa Blade Blade é o Blade é o quê? é tipo um... é tipo Man in Black, não é? eu sou o Vampiro o Vampiro o Nunes Santos para fechar é quem? que filme? aquele que está sempre nervoso aquele de... Diabo... Diabo da quê? Diabo veste de prada é o da roupa? não... estou empolgado no Diabo? não, não, não... desenhos? como é que se chama? desenhos? sim acho que sim ah o Diabo da Tasmânia Tasmânia, é ah pode ser pode ser está sempre... é esse sim, já sei está bem olha foi um bom bocado gostou muito de estar aqui ou foi divertido? neste momento 0 a 10? 10 é um 10 certo não é? olha eu curti pá gostei e gostei das perguntas que me fizeste ali é? tinha jeito para ser entrevistado eu gosto muito de perguntar gostas mais de perguntar do que responder? já sou curioso isso é importante é importante já mas eu não gosto de contar muito sobre a minha vida assim ou sobre mim sim eu percebo eu também não gosto muito não viste que eu fiquei todo quando estávamos a me fazer as perguntas eu também fiquei todo é mais fácil perguntar do que responder eu sou muito chato não consigo assim abrir fácil mas isso faz sentido porque quem pergunta tal como no futebol tu procuras espaços não é? estás ali à procura de normalmente quem responde é mais calculista porque já tens já acha que já sabe tudo mas eu quando ganho confiança assim das pessoas consigo abrir mais então precisamos fazer isto mais 3 vezes para eu te conseguir esmifrar todo não é? quem sabe um dia então fica prometido aqui na segunda temporada ah! devemos ter de fazer uma segunda temporada e que é uma quando acabar vai ter que voltar a malda que já veio portanto fica já aqui olha agora não vem o último o quê? o quê? agora não vem o último não vem o último? sim não vou sair dos últimos ah! não 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 depois disto sim agora quem é que achas que podia vir? dos teus colegas que ainda não veio? o Inácio o Inácio já nós bem tentamos mas eu nunca vi pá sim se o Jovano veio o Inácio tem que vir ele é mais tímido que tu? ele é muito tímido já mas achas que ele eu sou mas quando quando entro assim não mas achas que ele também não conseguia fazer isto? não ele consegue só que ele é muito tímido ele é um bom puto também mas eu consigo então malta peçam aí nos comentários Jovano boa onda meu toma lá obrigado Mano agora tens de subir aí para a câmara para a malta que está aí que está aí a ver o episódio no YouTube nós temos sempre este momento em que vocês te despedem para eles e agradecem e tudo mais portanto a câmara é tua esta é a parte mais difícil da ti obrigado espero espero que gostem e um abraço é isso um abraço e a malta em casa e nós agora vamos ali ao Magus de roubar umas castanhas aí a roubar não são para nós quer dizer não são para nós é para todos ok vá está feito sim senhor sim senhor agora já podes dizer na verdade 0 a 10 2 não foi? não não foi 10